Olá, você está no Maná Eterno mais uma vez, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida desde já. Vamos estar falando sobre esse tema aí, está escrito? Onde? É uma pergunta que a gente está fazendo, porque vamos ver um texto e frases que as pessoas vão dizer que estão na Bíblia e na verdade não estão na Bíblia. Vamos lá. Está na Bíblia? João 16, 33, Jesus fala assim, Jesus aí para a frase, mas muitos pregadores e muitos irmãos, eu já ouvi muitos, acrescentam aí uma frase que não está na Bíblia, que é esta frase aqui, e vós vencereis. Então isso está em Acrescentares, capítulo 1, versículo 1, não está na Bíblia. A frase não é eu venci o mundo e vós vencereis, apesar de que podemos entender que porque Jesus venceu o mundo, nós também nele temos a condição de vencer. Mas está se falando de alguém falar a frase, João 16, 33, diz, Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e vós vencereis. Não tem isso, né? A gente está vendo aqui o texto que termina em eu venci o mundo. O resto é Acrescentares, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver outras frases que alguns dizem que está na Bíblia e não está. Deus ajuda a quem cedo madruga. Não está na Bíblia. O contexto, o que rodeia a frase, o entendimento, claro, né? Digno ao trabalhador do seu salário, tal, tal. Beleza, Deus realmente vai ajudar o trabalhador, aquela coisa toda. Mas não tem escrito Deus ajuda a quem cedo madruga. Vai falar do preguiçoso, que a Bíblia é contra o preguiçoso, que ele tem que aprender com a formiga. Beleza, mas a frase Deus ajuda a quem cedo madruga realmente não está na Bíblia. Ela está em inventares. É um outro texto que a gente está brincando aqui, né? É uma invenção. Outra frase é essa daqui, faça por onde que eu te ajudarei. Também não está na Bíblia. E a gente ouve muitas pessoas falarem, não, a Bíblia diz, faça por onde que eu te ajudarei. Deus diz isso. Não diz, né, irmãos? Isso também é em inventares, capítulo 1, versículo 2. Essa frase aqui foi muito usada entre 1999 e o ano 2000, em que se falava do bug do milênio, né? Que ia dar uma pane nos computadores e aí se usava muito essa frase dizendo que era uma profecia. Até mil chegarais e de dois mil não passarais. Nós já estamos em 2022. Então, heresias, capítulo 1, versículo 1. Não existe essa frase na Bíblia. Mais uma vez, uma frase falada aí, né? E muitos, infelizmente, colocam como uma autoria de profecias bíblicas, né? Até com uma ideia assim, né? Até mil chegarais e dois mil não passarais. Como se fosse uma profecia bíblica. Mas não está na Bíblia. Então, que Deus possa te fazer entender que a gente precisa se aprofundar um pouco mais na palavra. Se você pensava que essas frases estavam na palavra de Deus, é um ponto para você se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus para conhecê-la melhor. Deus quer que a gente tenha conhecimento da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreva em nossos canais. Tanto aqui no Maná Eterno, quanto no Escatologia Princípio do Fim, que vou deixar o link na descrição. Amém? A paz a todos.